e atenção eu estou aqui para te dizer que muitas pedras em sua vida irão rolar só que eu já vou te avisando não são pessoas são espíritos que tomam pessoas que infelizmente no momento estão distantes da luz quando esses espíritos forem embora através da sua da minha da nossa oração você também vai orar por essas pessoas não as tenha por inimigas sabe ultimamente a gente está percebendo que realmente em cima dessa terra a inveja a cobiça e tantas outras coisas aumentaram a gente vê as pessoas meio que perdidas realmente sem o mínimo direção para suas vidas acabam assim indo por algum motivo cuidar da vida dos outros e isso quando acontece nos é um incômodo quem de nós quer ter a nossa privacidade invadida ameaçada ninguém só que infelizmente parece que tem gente que não tem tempo para elas mas tem tempo para gente então elas vem sem pedir licença e começam a provocar ali alguma confusão inventando algum assunto fazendo perguntas indecentes a gente vê de uma curiosidade que é pura vontade de fazer mexerico futrico e depois logicamente espalhar né fazer fofoca então quando a gente sofre com essas coisas a vida da gente fica meio sem paz e a gente precisa de paz então você que está passando uma situação dessa ora a Deus por quem está te perturbando pode ver em alguns casos não são pessoas que lá no fundo tem maldade é uma simplicidade tornou-se aquilo uma brecha o inimigo entrou porque a muita gente infelizmente mesmo dentro da igreja não lê a bíblia sagrada hora pouco não vigia torna-se um instrumento do mal e é logicamente as pessoas que estão buscando a santificação a consagração que são atacadas que são atingidas porque aqueles que estão em oração em consagração em santificação como falamos são uma pedra no sapato do adversário e o adversário logicamente quer nos destruir quer nos desanimar quer fazer aí rolo com a nossa vida mas não vai conseguir não então querido irmão a pedra que vai rolar não é uma pessoa é um espírito ou vários espíritos que cercaram a sua vida para te trazerem constrangimento em algum caso até tristeza mas olha hoje como instrumento de Deus eu estou te falando ore através da sua oração esse mal vai embora e a pessoa que está te incomodando talvez ela não vai embora ela vai ficar convertida transformada através do seu amor querido irmão querida irmã nós estamos no advento da graça não da lei na lei era assim olho por olho dente por dente pé por pé mão por mão queimadura por queimadura golpe por golpe assim por diante mas na graça não é tolerância é paciência é perdão é oração a pedra que precisa rolar é esse espírito maligno que anda querendo nos destruir e eu creio que ela já está rolando ladeira abaixo e você vai ter paz na vida e até mesmo aquelas pessoas que hoje estão sendo dominadas por esse mal vamos amar o nosso próximo vamos orar por ele não vamos desejar a queda dele embora agora esse espírito que o está tomando está querendo a nossa queda deseja a nossa derrota mas saiba o mal não vence o bem jamais pode ser que a nossa fé nessa prova é testada mas ao final somos aprovados por Deus o sinal disso é a nossa vitória fiquem com Deus e aí Obrigado.